Olá, hoje nós estamos na Fazenda Barra do Dia e você vai curtir com a gente a inauguração da maior tirolesa do Centro-Oeste, uma tirolesa com 600 metros. E na segunda parte, amanhã você vai curtir um cânion, nós vamos descer de rapel em várias cachoeiras aqui na Barra do Dia. Descer de tirolesa é ir de um local mais alto para um local mais baixo, pendurado em uma corda ou cabo de aço. Logicamente, para se ter segurança, você só deve confiar em uma estrutura montada por alguma pessoa especializada, que é o nosso caso hoje. Vamos fazer uma tirolesa. Vamos embora? Aqui a gente tem dois sistemas de cabo de aço saindo desse ponto e chegando no outro ponto, sempre com as duas roldanas, porque uma é a segurança da outra. Caso aconteça alguma coisa com esse cabo, ou com a roldana, ou com o cabo que segure o mosquetão, o outro está sempre travado na cadeirinha, dupla segurança. Então, para acontecer alguma coisa aqui, quase impossível. É só alegria. Vem sentar com o rei e com o abraço. Não, show de bola. Bacana o visual do caramba. Com esses dois morros aqui, ó. A gente vê naquele corrigozinho lá embaixo, dá, show de bola. Vou de novo, com certeza. E aí, Rafael, está dando uma adrenalina? É, agora que começou a montar aqui, não tem mais volta, né? Não pode montar não, velho. O cara filmando aí, imagina só, o que a mamãe vai estar dizendo em casa? É, está dando um minutinho de descida aí, numa velocidade de 50 quilômetros. Depende do peso, né? Quanto mais pesado, lógico, maior velocidade. Também tem a decolagem aqui, quanto mais o cara correr, maior performance, né? Maior velocidade, menos tempo e chega mais perto, né, da aterrissagem. Pô, muito bom, viu? Nunca tinha feito, legal pra caramba. Chegou a minha vez, né? Quantos metros, ô, Ricardo? 610 metros. 610 metros de muita adrenalina e curtição, né? Visual total. Visual total. Vocês estão vendo a torcida aí, né, pra que tudo dê muito certo, né? Vamos lá. Uhul! Estou aqui na descida, na churaleza. Espetáculo! Uhul! Aí, pena aqui. Tô cabarrado. Quero de novo! Tchau! Tchau! A Adriana Helena é legal, bacana. Todo mundo pode vir, curtir, que vale a pena. E o visual? Visual maravilhoso, né? Natureza. Terminou a tirolesa? Caminhadinha fácil de volta à fazenda, pelo cerrado. Piscina, cachoeira, rapel, tirolesa, cavalgada. São vários os motivos para você se movimentar aqui na Barra do Dia e em muitas outras propriedades no Distrito Federal. São vários os motivos para você praticar saúde no seu final de semana. Mais um dia indo embora. E nesse primeiro dia vamos apreciar o pôr do sol lá no mirante. Vamos ver se dá para ver o nascer da lua também. E nesse primeiro dia vamos apreciar o pôr do sol lá no mirante. E aí Legenda Adriana Zanotto